Salve fiel torcida, salve nação corintiana, terça-feira hoje tem Corinthians em campo, Corinthians e Criciúma, estreia do Ramon Dias ao lado da fiel torcida, tão confiante na vitória do Corinthians hoje fiel? Deixa o seu palpite e um placar pra esse jogão nos comentários aqui em abaixo, Corinthians precisa da vitória, empate hoje no meu modo de ver é derrota, e a Lili Nascimento conta tudo sobre esse jogo, a possível escalação, e também traz a notícia sobre reforços, o Corinthians tá querendo contratações de atacantes, precisa realmente contratar aí pra reforçar esse ataque corintiano, e a Lili Nascimento traz notícias exclusivas do Timão, mas antes da gente assistir, deixa aquele like maroto pra fortalecer o canal, se você for novo por aqui, clica no botão aqui embaixo e se inscreva agora, canal Alerta Corinthians, aqui é tudo sobre o Timão, sem mais demora vamos reagir a Lili Nascimento com a ESPN Brasil e o Nicola atualizando pra gente todo o noticiário do Corinthians, muita coisa importante, mas vou deixar um recadinho rapidinho pra vocês, tá bom? Dá só uma olhada. Quer ter todos os jogos do seu time na palma da sua mão, no seu celular, na sua TV, no seu computador a um preço acessível? A gente sabe que hoje em dia todos os campeonatos por aí, estão cada um em uma plataforma de streaming diferente, e isso acaba pesando no seu bolso com tantas mensalidades, né? Na Vitão TV você vai ter tudo isso em um único lugar, na palma da sua mão, na sua televisão, no seu computador, a um preço acessível. Então acesse o link que está no primeiro comentário fixado, e se você entrar em contato com eles e falar que viu no canal Alerta Corinthians, você ganha um super desconto e ainda tem direito ao teste gratuito, sem compromisso nenhum. Então não perca essa oportunidade, o link está no primeiro comentário fixado pra você ter a Vitão TV no seu computador, no seu celular e na sua televisão, sem mensalidade absurda, um preço acessível em um único lugar, tá bom, Fiel? Hoje tem o Galo contra o Juventude, tem também o Corinthians jogando contra o Criciúma, já com o seu treinador novo, Ramon Dias, que foi apresentado lá no Timão, e a expectativa é isso, três pontos pra já começar com o pé direito contra um adversário muito difícil, Lili. Exatamente, Mari, beijo pra vocês aí novamente, ao fã de esportes, lembrando que a vitória hoje é muito importante, né, pro Corinthians jogando em casa, diante da sua torcida, mas ainda não tira o Timão do Z4, segue na zona de rebaixamento, porque o Vitória é o primeiro colocado fora da zona de rebaixamento, o Corinthians iria igualar pontos com o Vitória, porém, o Vitória tem duas vitórias a mais que o Corinthians, portanto, no primeiro critério de desempate, acaba saindo na frente. Jogo importante, é claro, né, a estreia do técnico Ramon Dias e sua comissão, né, entre eles ali o Emiliano Dias, filho e também auxiliar técnico do treinador, e aí eles terão alguns reforços aí para a equipe. Retornando do departamento médico, tem o Fagner, que estará no banco de reservas, ficou mais de 50 dias fora por conta de uma lesão no músculo posterior da coxa, e também tem o retorno do Garro, que cumpriu suspensão na última partida, estará à disposição também. Agora falando sobre novas contratações, os que já foram anunciados, tá, o Hugo Souza, goleiro, Neneca, né, que passou pelo Flamengo, estava jogando no futebol português pelo Chaves, inclusive o clube acabou sendo rebaixado nessa temporada, ele já está inscrito no BID, então será uma opção. Fica aquela dúvida, se vai manter o Donnelli, que vem tendo uma sequência, ou se o Hugo já deve ganhar alguma chance agora. Também tem o meio Alex Santana, que estará no banco de reservas também, à disposição, se precisar entrar no campo, até porque ele está inscrito no BID. O zagueiro André Ramalho, ex-PSV da Holanda, ele já está treinando com a equipe, ainda não foi regularizado, então a gente fica na dúvida aí, se dará tempo ou não, mas a questão é que ele já está à disposição aí, para as próximas partidas também, zagueiro experiente, 32 anos, tá. Tem o volante Charles também, alguns detalhes estão sendo resolvidos aí, para uma possível anunciação aí, de mais um reforço para o Corinthians, então seria mais um volante, porque a gente sabe que hoje o Corinthians se apega, e muito ao Ranieri, vem sendo destaque aí, na temporada. Sobre atacantes, tá, o torcedor se pergunta muito, quem chega, quem não chega, tinha a história do Brian Rodrigues, do América do México, e também do Matheus Sanabria, do Lanús, a apuração que a gente tem, é que o Corinthians tem muito interesse, na contratação dos dois, mas o que está barrando realmente, é a questão financeira, tá, o departamento financeiro do Corinthians, pediu para dar uma segurada, né, o Corinthians que já gastou, com mais de 140 milhões em contratações, só nesta temporada, então, Brian Rodrigues e Matheus Sanabria, por enquanto, esfriou aí, no caso, a negociação de cada atleta, justamente pela questão financeira, agora vamos chegar nele, Balotelli, bom, durante a apresentação aí, do técnico Ramon Dias, ele falou que, não se foi falado sobre Balotelli com ele, que não está nos planos dele, não houve nada institucional, mas a gente está aqui para dizer que sim, o Corinthians tinha muito, mas muito interesse, na contratação do Balotelli, chegou a avançar nas negociações, o próprio presidente Augusto Mello, falou com o irmão do Balotelli, representantes do atacante, queria sim, contratá-lo, mas Ramon Dias chega falando assim, não precisa, não quero agora, vamos ver detalhes, do que ele falou sobre a contratação, do Balotelli ou não, para o Corinthians, isso ontem, na coletiva de apresentação. Primeiro que, desde que estamos aqui, com o presidente, em nenhum momento se falou de Balotelli, me parece que, o que eu vi desde afuera, que se falou muito, mas não a nível institucional, não a nível clube, isso é muito simples, para nós, Balotelli não está nos planos, do que é para o futuro, é muito simples. Tá, e apesar dele, apesar dele negar, que institucionalmente, houve alguma conversa, a gente afirma aqui, para o fã de esportes, que o presidente Augusto Mello, pessoalmente, falou com o Balotelli, com o irmão dele também, mas agora, assunto encerrado, o Ramon Dias, disse que não faz parte, dos planos futuros, do Corinthians, ele é o novo comandante, então a gente sabe, que de fato, Balotelli não chega, o Ramon Dias, não quer o atacante, para essa temporada, amigos. Bom, na tela, falando de tanta coisa, de treinador, do momento, de jogador, enfim, a gente ainda tem uma questão do campo, as piores campanhas do Corinthians, após 16 jogos, isso nos pontos corridos, em 2007, ele foi rebaixado, só que em 2024, tem menos pontos, do que todas essas campanhas, aí, da era dos pontos corridos, que foram as piores, então, por exemplo, do ano que ele foi rebaixado, ele tem oito pontos a menos, tem o dobro de derrotas, e a metade das vitórias nessa conta. A resposta do Ramon sobre o Balotelli, eu estava pensando aqui, a Lili falando, houve conversa, e a gente sabe, com toda a apuração da Lili aqui, de vários outros companheiros que falaram sobre o assunto, parece o Augusto, quando você está na escola, querendo impressionar um amiguinho novo. Como é que é isso aí? Aí, você está lá com medo de sofrer bullying, querendo se enturmar e tal, aí você chega e fala assim, ah, eu gosto muito do Balotelli, aí o seu amiguinho novo, que você está tentando fazer amizade, ele fala assim, eu não gosto do nosso não, você fala também, nunca gostei. É verdade. Nunca pensei em contratar. Você joga o assunto para ver a repercussão que vai causar, Joga para o ar. É verdade. Mesmo é nosso. Acontece mesmo. É verdade, nunca quis o Balotelli, porque é que é isso, é papo, papo daquela, não é? Muito. Porque assim, a comparação é ótima, mas é isso mesmo. Porque no fim das contas, parece mais uma, aquelas do Augusto, eu vou contratar, se não chega o Ramon, opa, mentira, gente. Deixa eu ver o barulho que vai causar. O que vocês acham aí, turma? Aí eu falo assim, ah, não gosto muito, ah, não é a hora. Aí o outro, ah, eu acho que eu gosto. Aí você começa a conversar com quem você acha que gosta, com uma opinião parecida com a sua, né? E se fosse um treinador que talvez não chegasse a tempo, ou tivesse uma opinião, fosse alguém com talvez... Peso menor, né? Peso menor, não, não. Eu quero o Balotelli, só que aí como o Ramon já falou que não tem esse papo, é. Vamos segurar. É, e a Vera hoje é a estreia do Ramon Dias, né? Na Neuquímica Arena contra o Criciúma. Agora a gente está contando muito com o fator casa, com o fator estádio, com o fator Neuquímica Arena, para realmente dar um salto na classificação do brasileiro. O Ramon Dias vai trabalhar muito jogo a jogo, não vai fazer projeção de pontos, não está olhando, né? Campanha anterior, os anos anteriores. Esse ano aqui foi um pouco melhor, esse ano foi um pouco pior, a situação é ruim. A situação é crítica em relação à classificação do brasileirão, pelo que o time pouco jogou até agora. Veremos com o Ramon Dias. Vai enfrentar um time muito arrumado hoje, o Cláudio Tencati no Criciúma, até pelo tempo que ele tem de casa, de conhecimento do clube, ele adapta muito o time ao que o jogo está pedindo. O Criciúma jogou com linha de 3, com linha de 4, com linha de 5, jogou com um volante a mais, um atacante a menos. Veremos hoje, né? O jogo se desenha para o Corinthians ficar mais com a bola e o Criciúma talvez tentar um jogo um pouco mais direto. Mas o Ramon Dias não tem muito o que escolher, não tem muito para onde correr. Ele sabe os jogadores estão à disposição e vai tentar melhorar esses atletas com ele, para o time melhorar com ele e aí começar a pensar em coisa um pouco maior, um pouco diferente daqui em diante no Brasileirão. É, talvez, a Lili depois eu quero ouvir também dela sobre essa, não serenidade, mas talvez uma, quando a gente fica mais claro na pergunta do Novo Abarrar, né? No momento do Vasco, a gente falou ali na primeira hora, foi muito um momento de explosão também. Ele estava sentindo aquela coisa muito, né? Pós-jogo e o tapa na mesa e aquela coisa muito quente. Obviamente, numa apresentação, ele não tem essa necessidade, ele está chegando. Mas até o contexto, Marra, para ele, ele deve olhar, poxa, eu cheguei no Vasco, o Vasco estava o quê? Com seis pontos? Nove. Nove pontos. E agora, no Corinthians, querendo ou não, ele está com 12. Então, é assim, até a calma para ele, de pontuação, é diferente, né? Mas é muito importante que ele vença o jogo. Sim. Porque, bom, primeiro é que ele já vai mudando um pouquinho o rumo da conversa, e, segundo, que é um jogo em casa. Se ele conseguir criar essa relação rápida com o torcedor, apesar de entender que o torcedor do Corinthians, na Neoquímica Arena, tem um comportamento incrível, né? De apoiar, 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 mas se ele já conseguir conectar rapidamente, acessar o torcedor rapidamente, e com vitória, poxa, ele tem um problema a menos. Um problema a menos e três pontos a mais. No momento, essa conta faz muita diferença. E é muito importante que esse primeiro jogo seja em casa, e que ele consiga o resultado. Curioso que é exatamente contra o Criciúma, né? Que é a derrocada dele lá no estopim de toda... Também em casa. Também em casa, né? E não foi um resultado muito... Foi 4x0, né? Foi 4x0. É, e depois... O Criciúma jogou muito. E vira aquela coisa do quem demitiu quem, se foi pelo Twitter, se foi ele que pediu as contas. O tom do Ramon, Lili, era de uma, assim, quando ele fala, a gente pode brigar lá na parte de cima, ou estar brigando numa faixa melhor do campeonato. Mostra essa, talvez, tranquilidade, ou confiança que tem de onde extrair desse elenco do Corinthians, né? É, confiança, tranquilidade. Quando ele fala também sobre brigar ali na parte de cima da tabela, o torcedor já fica um pouco assim, né? A gente sente aí, conversando com a torcida, até mesmo pelas redes sociais, eles estão depositando toda a confiança no técnico Ramon Dias, mas enxergam que agora a prioridade é sair ali da parte de baixo, né? Porque a gente sabe que tem outros clubes com jogos a menos, inclusive o Criciúma tem duas partidas a menos que o Corinthians, né? Hoje tem cinco pontos a mais na tabela, então é uma situação complicada. Ele não quis dizer o Nová barrar, mas ele deu essa expectativa aí, até falando que será um time com mais uma equipe mais agressiva dentro de campo, lembrando que ele acabou de chegar, mas teve aí os difíceis cinco dias, né? Livres, entre aspas, para poder treinar a equipe. A gente sabe como é difícil aí no calendário brasileiro. Também teve o primeiro encontro ali com a torcida organizada do Corinthians no sábado que foi lá no CT Joaquim Grave, entregou aquela cartilha, né? Ele e o Emiliano falaram sobre isso, que é importante ter esse canal aberto, diretoria, torcida. É bom que eles já vão se acostumando, né? Porque o presidente Augusto Mello, ele franquia a entrada mesmo ali dos torcedores, né? Até mesmo quando os torcedores não são bem convidados, mas ele recebe, como teve aquela invasão no Parque São Jorge, mostrando parte de contratos ali que estavam em andamento. Então ele sabe que essa junção aí de torcida com a equipe e diretoria, ela de fato acontece e a cobrança automaticamente vem. Então quando se fala assim, ah, não é possível se tornar pior o cenário, né? O Ramon Dias chega, então não é possível ficar pior. É assim, porque uma derrota na noite de hoje seria algo trágico para o Corinthians em questão de tabela, de pressão por parte da torcida. É claro que o torcedor deve segurar um pouquinho mais ali, né? Talvez as cobranças em cima da comissão técnica, mas fica complicado também para a equipe. E aí pensando na janela também, o Corinthians precisa fazer alguns movimentos para o Ramon, porque a virada de chave do Vasco passa por isso também, né? Quando mudou o meio time ali, chegaram o quê? Seis, cinco jogadores ali que ajudaram o Ramon na segunda etapa do campeonato. É outro time. Time com o Medel, Paulinho Paula, Payet, Verrete, é outro time. Você contrata quase meio time, jogadores de peso que chegaram e mudaram também a cara do Vasco naquela altura já com o Ramon Dias. O que a gente tem visto, Mari, até a Lili falou sobre isso, é que há uma preocupação em não gastar muito agora. Agora, fazer contratação hoje em dia é sempre gastar. Por mais que você gaste pouco ou gaste muito, o problema é quando você faz contratação que você paga muito e ela não dá resultado. Ela fica uma contratação ruim, porque ela fica muito mais cara. Então, assim, talvez a gente olhe para o Corinthians hoje, chegou o Alex Santana. Ah, não é o nome, porque ele não estava tão bem no Atlético Paranense. Pode ser um meio campista importante para o Corinthians. Um jogador. Hugo Souza pode ser um goleiro, que talvez dê conta do recado a curto prazo. Eu acho que vai ser mais ou menos por aí. Melhorar quem está lá. Ramon Dias me parece muito voltado no seguinte, quem está aqui não é tão ruim quanto parece. O Yuri Alberto talvez não seja tão ruim quanto ele parece que é. O Wesley é um jogador que é jovem, que pode ser melhorado. O Raniel é um belo primeiro volante. O Garro é um bom jogador. O Coronado, o Corinthians pagou muito pelo Coronado em relação ao investimento, o quanto ele custa por mês. Eu acho que passa muito por aí. Quem vai chegar, mas melhorar quem está lá. Quem está lá, se der um recado melhor, se tiver uma produção melhor, o Corinthians pode ter um time mais confiável, mais seguro e começar a mudar um pouco a rota da equipe no campeonato. Lili, obrigada, viu, pelas atualizações. Boa sequência de trabalho pra você. Beijo. Vou fechar o vídeo pra falar sobre o Corinthians com várias novidades. A principal delas, a apresentação de Ramon Dias como técnico alvinegro. Nessa segunda-feira ele concedeu uma longa entrevista. E o principal trecho, o momento em que o Ramon descarta a contratação de Balotelli. Ele chega a dizer, abre aspas, em nenhum momento se falou de Balotelli. E o Balotelli não está em nossos planos para o futuro. Fecha aspas. Posso garantir pra vocês que perguntaram ao Ramon Dias sobre a possibilidade de contratação do Balotelli. Ele entende que há outras prioridades dentro do elenco alvinegro. Isso sem falar no custo muito alto. Dois milhões de reais entre salários e luvas. A que teria direito ao atacante italiano. 33 anos de idade. Completa 34 em agosto. Fama de baladeiro, de bad boy, encrenqueiro. Enfim, nome descartado. O Corinthians não vai efetivar essa negociação que já durava pelo menos duas semanas. Outra coisa importante. O Timon anunciou a contratação de Alex Santana. Já estava treinando com o time desde a semana passada. Operação de mais ou menos 2 milhões e meio de euros. Embora o Corinthians tenha deixado de fazer. Algo que prometeu durante a campanha. O Augusto vivia dizendo que faria as coisas de maneira transparente. Com a divulgação dos percentuais e valores de cada atleta adquirido. Isso aconteceu na primeira janela de transferências. E não acontece mais. O Alex Santana pertencia ao Atlético Paranaense. Operação, repito, de 2 milhões e meio de euros. Só para completar o contrato do Alex Santana até dezembro de 2027. E as tratativas por Facundo Bernal, volante uruguaio de 20 anos de idade. E por Coelhar, volante colombiano de 31 anos de idade. Seguem. Ramon trabalha muito fortemente para que o Gustavo Coelhar seja contratado. A ideia ou a intenção do Ramon é transformar o Coelhar no grande pilar do seu time. A questão financeira é que pega. Coelhar ganha 1 milhão e 200 mil reais por mês. Livres de impostos no Al-Shabaab. Para piorar o time dele. Ele pede 5 milhões de dólares para negociar o atleta de 31 anos de idade. Vale a pena fazer esse esforço? Use o espaço para comentário. Deixa seu like. Comenta. Se inscreve. Salve fiel, salve nação corintiana. O Corinthians enfrenta hoje o Criciúma. E o novo time do Ramon Dias deve ser esse daqui. Com o Hugo Souza estreando. E o Alex Santana no meio de campo. Você concorda com essa escalação? Corinthians que está na zona do rebaixamento. E precisa muito da vitória para tentar se livrar dessa zona do rebaixamento. Que a gente não quer, não merece cair para a Série B. Corinthians no meu modo de ver está contratando. Mas precisa de atacantes para reforçar aí. Conseguir fazer gols e somar pontos para sair dessa posição tão incômoda no campeonato. Hoje é a estreia do Ramon Dias. Deve ter estreias também de jogadores contratados. Então deixa a sua opinião. O seu palpite sobre esse jogão aqui nos comentários. Tá bom? Corinthians enfrenta o Criciúma. Um Criciúma em casa. Ao lado da Fiel Torcida. Da estreia do Ramon Dias. Teve a apresentação dele ontem. Onde ele foi muito bem, né? Falou aí grosso. É um técnico que tem bagagem. Tem experiência aí no futebol sul-americano e mundial. E deve ajudar muito o Corinthians hoje. Vocês estão confiantes na vitória do Corinthians? Deixa a opinião, palpite de vocês aqui nos comentários. Tá bom? Então o Hugo Souza e o Alex Santana devem ser a novidade. E ainda ganham o reforço aí do Fagner. Que não deve começar jogando, mas deve estar no banco. E o Garro que volta de suspensão automática da última rodada, né? Então o Corinthians vai pra cima aí com tudo do Criciúma hoje. A frente da sua torcida tem que conseguir a vitória. O empate hoje é derrota e complica ainda mais o time. Mesmo o Corinthians ganhando ainda não sai da zona do rebaixamento. Fica nessa situação difícil. Mas vamos torcer aí pro Ramon Dias dar jeito aí nesse elenco, nesse time do Corinthians. Fiel, tão confiante na vitória do Timão? Não esqueça de deixar o seu palpite e o placar aqui embaixo nos comentários. Muito obrigado pela audiência de vocês. E eu vou ficando por aqui. Qualquer novidade eu trago no canal pós-jogo hoje. Então ativa o sininho das notificações. Primeira coletiva do Ramon Dias. Depois de um jogo, primeiro jogo dele na Neokímica Arena. O Corinthians ainda precisando de reforço no meu modo de ver. Trouxe o André Ramalho, o Hugo Souza, o Alex Santana e o Charles. Mas eu não tô vendo atacantes. Eles queriam o Balotelli. O Balotelli não vai vir mais. Vamos ver aí quem o Augusto Mello vai trazer pra reforçar esse ataque. Brian Rodrigues, Matheus Sanabria estão na pauta. Mas o valor é muito acima do mercado. Tão fazendo o Corinthians aí repensar essas negociações, tá bom? Vou ficando por aqui. Muito obrigado pela audiência. Tamo junto. Forte abraço, Fiel. E vai! Vai, Corinthians! Tchau! Tchau, tchau!